Bem, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre o caso aí do delegado da Cunha e sobre ele ter excluído, sido excluído, não sei como... Aconteceu uma treta, né? Que ele teve que assinar um termo dizendo que ele iria se ausentar. Isso é permitido ao funcionário que já está estabilizado e o tempo é de dois anos, depois ele retorna, tá? O que que acontece? Isso foi, entre aspas, um acordo que fizeram com ele para não mandar ele embora, né? Bem, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Tiago Araújo, seja bem-vindo ao canal Serei Policial e deixa um likezão se você gostar do canal, você será muito bem-vindo aqui, tá? Se inscrevendo, ativando as notificações. Gente, o da Cunha, um policial, né? Aquele delegado, ele é policial. Pode ter YouTube? Pode monetizar o canal? Essa que é a pergunta que está pairando sobre as nossas cabeças. E eu vou te responder, tá? Eu já sendo um ex-militar, né? Um militar da reserva, um sargento da reserva, vou te responder com toda a convicção que sim, ele pode, desde que ele não faça vídeos monetizados principalmente com fruto do trabalho dele. Porque, vejamos, ele está recebendo do Estado para poder trabalhar, beleza? Aí ele pega, vai trabalhar, filma e joga isso no YouTube. Isso é bom? Não é. Ele não pode fazer isso, tá? Não pode. Infelizmente, não. Então, já respondendo para você que tem essa dúvida, você que é policial pode fazer isso, pode sim. Pode fazer seus vídeos, tá? Mas não com relação, não no mesmo momento que você está trabalhando. Está trabalhando, está trabalhando. Está estudando, está estudando. Ponto. Se você está fazendo seus vídeos num intervalo do seu trabalho, beleza, né? Vamos dizer assim, horário de almoço. É um intervalo, gente. É um intervalo, né? Ah, beleza, você está fazendo seus vídeos ali. Beleza. Agora, fora isso não, galera. E outra coisa. Ele não fez só isso, tá? Infelizmente, o delegado da Cunha não fez só isso. Ele meteu bronca aí com gente grande. E outra coisa. Você não pode cuspir no prato que você come. Se você não está legal, está insatisfeito ali, você não vai resolver nada ali. Ou você tem duas opções. Aceitar calado ou sair. Aí você fala o que você quiser. Sai. Fala o que você quiser. Hoje eu posso falar o que eu quiser do Exército, gente. Não estou mais no Exército. Sabe? Eu sou da reserva. E eu não falo. Você pode procurar no canal aí algum vídeo eu falando mal do Exército. Não falo. E eu tenho muita coisa para falar lá, né? Que a gente passa. Mas eu fico falando? Não fico. Não fico. Não falo. Não falo mesmo. Não falo porque ainda é uma instituição de renome respeitável. Então, eu até hoje ainda sinto orgulho de ter feito parte dessa instituição. E se abrir vaga para mim, para eu retornar ali fazendo prova, com certeza irei retornar sendo oficial. Ainda tenho um ano aí pela frente. Eu ainda posso conseguir essa vaguinha. Beleza? É isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa um likezão. Se inscreve. Deixe sua opinião aí também nos comentários. E qualquer coisa, eu estou lá no arroba sereipolicial29 no Instagram. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.